Devagar Devagar se venha longe, meu bem, vou devagarinho Vamos ver se me não perco nos atalhos do caminho Vamos ver se me não perco nos atalhos do caminho Meu amor, não tenhas pressa, porque não hás de esperar Tudo aquilo que começa, tarde ou cedo há de acabar Tudo aquilo que começa, tarde ou cedo há de acabar Tudo mudou entretanto, vê lá que pouco juízo Riu a pensar no teu pranto, choro a pensar no teu riso Riu a pensar no teu riso Damos teus olhos profundos e o mundo pode acabar Damos teus olhos profundos e o mundo pode acabar Que importa o mundo se há muitos lá dentro do teu olhar Que importa o mundo se há muitos lá dentro do teu olhar Damos teus olhos profundos e a pensar no teu riso Damos teus olhos profundos e que não não perco nos atalhos do teu olhar